É difícil você ver um pobre mesmo, lascado, fazer um negócio desse. É verdade ou não? Então eu vou te ensinar o porquê. Não é sobre a riqueza, é sobre a frustração. Se você é alguém lascado, humilhado, arrebentado, e você consegue estar firme ainda, significa... O que vai me abalar? Você vê um bonzinho chorando por causa do governante que está governando, e você vê o lascado, ele fala, minha vida não vai mudar mesmo, o outro fica com medo, o bonzinho, porque tem que estar num cenário perfeito.